Pessoal, vamos falar de rinha de galo virtual. É isso aí, meu amigo. Só existe no computador, mas está dando problema. O pessoal que defende os animais não está gostando muito dessa história. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Libertas 47, líder da União dos Comedores de Gigantas e República Popular do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? A Ubisoft tem um jogo muito conhecido chamado Far Cry 6. A história aqui é interessante. Eu confesso que eu nunca joguei esse jogo, mas parece que tem aqui uma ditadura e daí você pode entrar como um revolucionário para derrubar o governo. Parece interessante a coisa. Parece legal a história aqui do videogame. A questão é, em determinado ponto, você pode ir em um lugar específico lá do jogo. Eles falam aqui, é a Fazenda Monteiro. Basta ir à Fazenda Monteiro e lá nessa fazenda você consegue jogar um mini-jogo. Para quem não está acostumado com jogos desse tipo, você pode ter um jogo principal e dentro desse jogo você tem pequenos mini-jogos, quebra-cabeças, desafios ali, que é só para você mesmo ter uma coisa diferente ali no meio do jogo. E no caso aqui é justamente uma rinha de galo. Você vai na Fazenda lá, você pode escolher o galo e coisa e tal, botar os galos para brigar. De novo, não vi esse daí. E parece que ele fez muito sucesso, o pessoal se amarrou e coisa e tal, e evidentemente lançou polêmica. Aí o que está acontecendo? A PETA, que é uma grande associação de defesa dos animais lá nos Estados Unidos, está pedindo para a Ubisoft, que é a fabricante do jogo, para tirar essa rinha de galo lá do Far Crime. Querem tirar esse terrível mini-game, coisa e tal e coisa e tal. Pois bem, aqui entra um monte de assuntos que realmente, do ponto de vista ético, são complicados. Primeira coisa, do ponto de vista ético libertário, evidentemente que esse jogo aqui não está ferindo animal nenhum, não está ferindo propriedade de ninguém, então não tem por que reclamar desse tipo de coisa. Ou seja, está dentro do jogo, desde que você não efetivamente ameace a propriedade privada de ninguém, você não está fazendo nada errado. Lembra, esses galos aqui não são animais de verdade, eles são um conjunto de bits lá no computador, não tem nada real ali, nenhum animal está sendo machucado com isso daí. Mas o que o pessoal costuma falar? Não, você está glorificando um esporte perigoso, porque a rinha de galo é um esporte que de fato é proibido, inclusive aqui no Brasil é proibido, coisa e tal, apesar de acontecer direto por aí, mas é proibido, coisa e tal, não só no Brasil como em vários outros países, e então você estaria glorificando esse tipo de coisa. Aí é outro assunto também que é complicado de você dizer, porque existem um monte, se você for por esse caminho, tem um monte de situações em jogos que justamente exploram esse limite entre o legal e o ilegal. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um jogo chamado GTA, que o objetivo do GTA é você roubar carro, não sei o que lá, fazer missão como um criminoso, e coisa e tal, está glorificando o crime, é isso? Não estou dando ideia não, porque se deixar esse pessoal vai achar isso, porque eu estou dando ideia de... Enfim, no final das contas, os jogos exploram essas coisas, é uma ilusão, uma idiotice danada, achar que porque a pessoa viu uma rinha de galo, num jogo ela vai querer fazer rinha de galo na casa dela, no quintal dela, isso não existe, isso é uma coisa... Eu diria que o efeito pode ser até o contrário, na verdade, a pessoa que está vendo a rinha de galo ali, vai encaixar com aquilo virtual, as pessoas não fazem essa confusão, essa coisa que o pessoal gosta de colocar, que não, se viu no jogo vai querer fazer também, que jogos violentos tornam as pessoas violentas, não, isso é falso, é uma besteira danada, não tem lógica nenhuma isso daí, mas, você já viu, existem muito poucas pessoas mais chatas que a associação de defesa de animais, e vão correr atrás desse troço, pode ter certeza, vão tentar cancelar a Ubisoft, eu espero que não caia o mini-jogo não, pela defesa da liberdade, é o que eu falo, é um monte de bit, ninguém está machucando galo nenhum, mesmo que isso fosse o problema, ninguém está machucando galo nenhum, é o que eu falo, na verdade, esse tipo de coisa pode servir até para dar escape, para a pessoa que talvez tivesse vontade de fazer isso, faz no jogo, e pronto, resolve o problema, não machuca nenhum animal, não faz nada de errado, é a situação que eu vejo também, que tem muitas feministas por aí, reclamando de bonecas sexuais, porque dizem que como as bonecas não consentem, elas estão sendo estupradas, não, olha só, boneca não é pessoa, é diferente, boneca sexual, é boneca sexual, é um pedaço de borracha, com mais alguns ingredientes ali, pronto, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa ali, e, ao contrário, uma pessoa violenta, uma pessoa, quer ver um caso, eu vi uma reclamação muito grande, contra bonecas em forma de criança, boneca sexual em forma de criança, aí o pessoal fala, caramba, absurdo, é pedofilia, não gente, não é pedofilia, porque aquilo ali não é uma criança, aquilo ali é um pedaço de borracha, no formato de uma criança, deixa o cara, satisfazer os instintos dele lá, perversos dele ali, é melhor isso, do que o cara tentar acabar pegando uma criança de verdade, que aí sim, seria uma coisa absurdamente antiética, veja, isso é uma distinção muito importante, entre a ética libertária, e a moral normal das pessoas, a moral normal das pessoas é, determinadas ações não devem ser feitas, porque são erradas, então repara, a pessoa ter desejo sexual por criança, é errado, moralmente é errado, agora, desde que a pessoa não haja nisso, não faça isso com criança, não tem problema nenhum, está na cabeça dela, na cabeça dela, deixa lá, e aí que está o ponto, na verdade, você ter a boneca no formato da criança, é até uma válvula de escape, para essas pessoas, no final das contas, a pessoa vai fazê-la na boneca, e não vai atacar uma criança de verdade, que aí sim, seria uma violação de propriedade privada absurda, é o que eu falo, a ética libertária, é bem clara na questão da propriedade privada, esse é o limite, que você não pode ultrapassar, meu amigo, na cabeça da pessoa, a cabeça da pessoa, é a cabeça dela, falar, ela fala o que ela quiser, o problema todo é a agressão, é a propriedade privada, então, da mesma forma aqui, eu acho uma besteira completa, esse troço de estar proibindo rinha de galo virtual, na verdade, na ética libertária, animais não são sujeitos de direito, eles são também propriedade de pessoas, então, em tese, também, a rinha de galo, numa sociedade libertária, não teria problema nenhum, desde que os donos dos galos, não vejam problema, seria errado você fazer isso com um galo de outra pessoa, evidentemente, está rompendo a propriedade privada dela, mas, sendo galos a propriedade sua, aquilo ali, não tem nada de errado nisso, a questão toda é essa, o grande delimitador, o que permite você saber, diferenciar o que é certo e errado, é a propriedade privada, é o limite da agressão na propriedade privada, mas aqui, repara, não tem nem isso, ou seja, mesmo que você considerasse que, caramba, o galo, não, eu quero, não gosto de galo machucando, eu acho ruim animais serem feridos, e nisso eu concordo também, eu também acho uma coisa nojenta, veja, quando eu digo que uma determinada coisa é aceitável dentro da ética, não quer dizer que eu acho que essa coisa é legal, é bacana, não, é o mesmo caso da pedofilia, eu acho uma coisa nojenta, terrível, ninguém deveria fazer isso, mas, eu estou colocando o ponto certo, que a ética não barra esse tipo de coisa, se está na sua cabeça só, se você não invadiu a propriedade privada de ninguém, e por isso, propriedade privada evidentemente inclui o corpo da outra pessoa, o corpo da criança, desde que você não tenha feito isso, não tem problema nenhum, está na sua cabeça, problema seu, é só meia dúzia de neurônio lá, disparando ligação de um para o outro, mesma coisa que é só um monte de bit, lançando instrução de um bit para o outro, ali não muda nada no mundo real, nenhuma propriedade privada foi agredida de fato, então meu amigo, essa é a ideia, eu acho que esse tipo de preocupação moral, moralista que esse pessoal tem, de tentar querer prevenir o pensamento na cabeça das pessoas, o interesse na cabeça das pessoas, isso é um erro, é uma perda de tempo enorme, e é um erro simplesmente, você tem que botar o limite onde o limite é certo, na propriedade privada, agrediu a propriedade privada, botou a mão na criança, aí é outra história meu amigo, aí eu sou a favor de punição, a que for para esses caras, agora, enquanto está na cabeça do sujeito, ou com uma boneca de borracha, problema nenhum, porque ali é só um pedaço de borracha. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho, e pedir todas as notificações, para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.